Todos os estudos vão pra... Os estudos vão pra... Ouro esa sacra... Me citava parime... Primeiro me dá, me morra, me chave, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, me chave, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, me chave, me chave, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, me chave, me chave. Primeiro me dá, me chave, 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 me chave. Hvala te, blese, doça, cerdjuma, 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 sube, volitju, da išu živo prite ovela Denaštini je kreselma Hvala te, blese, doça, cerdjuma, 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 cerdjuma Porisima, bravo dava, Laç na netu, tevali netu. Ai, mei bacta lhe dai, Melhor, Que até queimcobor, Mão vim o perdão. Vamo lá, sou genitinho, 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 Música